Música Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece Eu sou o Fabi Gameplays, grau vídeos aí atualmente de Android pra vocês, fechou rapaziada? Bom mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora e não é inscrito Já quero ver todos vocês se inscrevendo no canal aí, fechou rapaziada? Ativando o sininho, me ajude a bater aí rapaziada, a meta é de 500k o mais rápido possível, fechou família? Então eu conto muito com essa ajuda de vocês Rapaziada, depois que você se inscreveu ativou o sininho, não esquece de deixar aquele likezão pesado pra fortalecer Porque a meta desse vídeo aqui é 1500 likes, beleza? Então vamos bater 1500 likes nesse vídeo o mais rápido possível, fechou? Então família, deixa aquele likezão pesado pra ajudar, beleza? E depois você deixou seu like, não esquece de passar lá no meu Instagram, tá me seguindo, beleza? Porque o Instagram é a gente social que o mais fica ativo pra vocês Então segue nós lá no Instagram pra fortalecer, fechou? Rapaziada, hoje eu tô aqui nesse jogo de pipas, mano Brasileiro para Android Se liga rapaziada, eu tô de chinela aqui, mano Topzera, o jogo tá insano, ó Dá um liguzão pra vocês aí, tô todo quebrado, rapaziada Olha os carros buzinando aí, sabe o que que tá acontecendo, hein, mano? Vamos atravessar a rua aqui, ó Eita, deu um soco sem querer aqui Vamos atravessar a rua, rapaziada Tô aqui de bermudinha, né, mano? De chinela, vim soltar um pipa aqui no campinho Com a rapaziada, beleza? O jogo tá top, mano E pra você que quer baixar o jogo O link tá na descrição Corre agora pra baixar Que esse jogo é top, mano É o melhor jogo de pipas brasileiros Para celular Android E tem como jogar online também, tá, rapaziada? Então, mano, tô aqui de chinela, tá ligado? De blusinha aqui, ó Dá um ligue pra vocês aí, mano Cê é louco, fi Tamo todo chavão aqui, ó Dá um ligue pra vocês aí, rapaziada, ó Só vamos, fiote, ó Dá um ligue Tamo de chinela Daquele jeito, rapaziada Como que vocês falam aí na cidade de vocês? É empinar um pipa? É soltar uma pipa? Aqui na minha cidade a gente fala soltar pipa, né, mano? Mas em São Paulo Os caras falam Ah, vou ali empinar um pipa, né, mano? Vou ali empinar um pipa Já já eu vou Vim aqui no campinho, né, rapaziada? Vamos ali comprar É... Umas pipas e uma linha, né? Que a gente não tem, né, mano? Então tamo indo aqui de chinela mesmo, tá ligado? Vamos pôr na primeira pessoa Dá um liguezão pro Cezinho, rapaziada, ó Ó o pipa do humano aí Eita, Cezinho, rapaziada? O pipa do humano? Cê é louco, fio Mano deixou o pipa dele ali daquele jeito Ó, aqui é a loja de pipa, né, rapaziada? É o TF Pipas E aí, TF Pipas? Salve, salve, meu mano Encostei aqui, rapaziada No TF Pipas, ó Então liguezão Aqui a gente vai tá comprando as pipas, beleza? Rapaziada O jogo tem vários... Vários mapas, beleza? Tem esse mapa aqui que é o mobile É o mapa do mobile Tem o mapa do campinho E tem a praia, beleza? Já já vou tá mostrando pra vocês E aí, TF Pipas? Salve, salve, meu mano E aí? Essas carretilhas aí, parça Tá de boa? Tá suave? Vim comprar aqui, tio Falei que cê quer vim comprar Quer soltar um pipa aqui Mostrar pra rapaziada Então eu vim aqui comprar um pipa com cê, meu parça Aí, rapaziada Vamos comprar um pipa aqui com o TF Pipas, mano Aí, família, ó Tem essas pipas aqui, ó Que já é maldade, né? Que é branca Dá um liguzão pra cês aí, ó Tem essa outra aqui, rapaziada Que é o papagaio, tá ligado? Dá um liguzão pra cês aí, mano, ó A asa dela como é que fica, ó Tem como a gente mudar a asa, beleza? Mano, eu quero deixar ela... Pera aí, pera aí O bico, não O bico, não Acho que é a cauda Não, nem a cauda Calma aí, rapaziada Aqui, ó Deixar ela um pouquinho mais envergada Pra ela já puxar como De lado Só toma, fi Daquele jeito Só tapa, rapaziada, ó Aqui a gente arruma mais Deixa mais alinhada Vou deixar ela assim, mano Envergadinha O bagulho ficar top Rapaziada, eu vou deixar dessa cor mesmo, mano Porque tá encapado de sacola do supermercado, tá ligado? Então o TF Pipas aqui manja nas pipas Vamos comprar uma, duas, três Quatro, cinco Vou comprar cinco pipas aqui no TF Pipas Beleza? Compramos nossas cinco pipas Aqui a gente escolhe a carretilha, beleza, rapaziada? Tem essa carretilha aqui a primeira, né, mano? Não gostei muito Tem essa aqui da caveira Tem essa outra aqui Tem essa, rapaziada Diversas carretilhas, mano, ó Eu vou comprar uma carretilha Deixa eu ver se tem aquela carretilha ainda que eu vi, mano Ó, essas aqui que é manivela, né, rapaziada? Só que tá caro essas carretilhas, hein, mano? Rapaziada, acho que eu vou pegar essa carretilha de 60 aqui, mano Comprei essa carretilha de 60 Eita, sobrou só 10 reais, mano Ah, meu Deus, esqueci de comprar a linha Ah, a linha é 6 reais, dá bem, mano Oito Bigode do China A linha é bigode do China, rapaziada Isso aqui já é 10, gosto de nylon, 14 Então, rapaziada, vou comprar uma bigode do China mesmo Que é oito reais, né, a linha, né, mano? Vou comprar uma linha branca Linha branca não, vamos deixar a linha preta mesmo Então vamos trocar Tá suave, rapaziada Aê, meu parceiro E aí, TF Pipas Beleza, mano Tamo junto aí, fechou, pai? Só agradece E é nóis, meu mano Tamo juntão aí, paizão Aê, rapaziada Vou pegar minha bike aqui, ó Pete ali no campinho Pinar o Pipa daquele jeito, papai Só vamos Vamos pegar a bike aqui, ó Eita, esse carro tá buzinando aí Eita, qual foi? Vamos ver se tem vindo Vamos ver se tem vindo coisa aqui Pera aí, rapaziada Ah, já vamos logo, já vamos logo, mano Ó, tem como a gente dar um grau Vamos dar um grau aqui com a minha bike, mano, ó Chama no grauzinho, rapaziada Eita, família, ó Toma Aí você toma, né? Ó o grauzão, ó Chama, rapaziada Ah, rapaziada Ah, rapaziada Isso é louco, rapaziada Nós estamos daquele jeito, fião Acostar meu bike aqui, ó E aí, tio Ninguém é pra pegar meu bike Ai Será que empenou? Deixa eu ver se empenou minha bike, mano Eita, acho que não empenou não, rapaziada Tá suave Aí, ó Rapaziada aqui no campinho Rapaziada tá de boa Ó o mano aí, ó o mano aí de camisa rosa E aí, tio Salve, salve, meu mano Tá de boa, parceiro E aí, mano Calma aí, não vou pegar seu pipa não, pai Preciso de puxar não Calmou, calmou Tô de boa aqui Vou soltar a pipa E aí, ó Cabeça de ovo Eita, mano Cê é louco, tio Eita, eita, porra, rapaziada Meu Deus, mano Vou rir Meu Deus, rapaziada Fui, mano Sem querer eu apertei a tecla Que eu dei um chute no bolo O bolo me dá Dói uma goçada no crânio, fi Cê é louco Mas minha pipa vai continuar aqui, rapaziada Ó Chegamos aqui Beleza, daquele jeito Vamos correr ali pro campinho Tem como a gente subir ali na laje, né, mano Que eu tinha visto Eita, mano O que aconteceu aqui? Calma aí, pai Eita, o que que tá acontecendo, mano? Cê é louco O que que eu arrumei, rapaziada? Meu Deus Aí, família Vamos soltar a pipa daqui, então Pra não dar B.O., mano Os caras ali tá bravos comigo Não sei porquê Mano, eu vou chegar bem de pertinho Olha o neguinho da quebrada ali chegando, rapaziada Cês viram o neguinho da quebrada, mano? Vento na direção sudeste, rapaziada Vento na direção sudeste, mano Aí, ó Tá só trocando Só trocando Vamos vir pra cá, então Pra gente cortar os caras na mão Cortar os caras na mão O neguinho não vai vir, não, rapaziada Será que o neguinho vai vir hoje? Soltar a pipa, mano? Vou vir bem de trás aqui Que eu já consigo puxar os caras na mão, mano Ó Vamos apertar a R aqui E vamos que vamos, né, rapaziada Apertar no meu pipa aqui, ó Vamos descarregar, mano Ó Dá um liguzão pra vocês aí, rapaziada Ó a minha carretilha ali, ó Tô aqui todo chavão de chinela mesmo Eu vim de chinela, rapaziada Vamos descarregar, mano, ó Vamos dar a linha Beleza? Dar a linha, dar uma linha aqui Ó, vou deixar bem longe Minha pipa desses caras, mano Porque sei lá, né, mano Os caras aí tentam pegar eu aí Sei lá, tio O bagulho é dar ruim aqui, cara Vamos mandar a linha mesmo, rapaziada Pra gente puxar na mão, mano, ó Ó Que desbica, ó Eita, o cara aqui, mano Toma, já foi o primeiro, rapaziada Eita, já foi o segundo Cortei sem querer, sem eu ver Ó, rapaziada, ó Já vão descer como, ó Só de bicando, ó Eita, rapaziada Será que a gente vai parar a pipa dele, mano? Cê é louco, fi, ó Chama, rapaziada Esse cara vai ali comprar mais pipa Eu acho, hein, mano Ó Ó esse cara aqui, rapaziada Vamos descer na mão dele, mano Vamos descer na mão dele Descer na mão, descer na mão Vai tomar, hein, meu parceiro Vai tomar, hein Vai tomar, hein Vai tomar rajadão Vai tomar rajadão Toma, toma de ladão Toma de ladão Toma de ladão Ah, não, mano Bati e voltei, rapaziada Que que é isso, tio Vou lá reclamar com esse cara, mano Cê é louco Que linha é essa, meu parça? Foi esse aqui? Foi esse aqui? Não, foi esse aqui, não Esse aqui levantou o pipa agora E aí, meu parceiro Qual foi, caralho? Vai ficar cortando eu aí mesmo, tio, ó Qual foi do problema? Qual foi do BO? Cê tá no BO, meu parça? Ô, cê é louco, rapaziada O cara aí, mano Tá maluco, filho Olha o cara ali em cima da loja Vou descer no crânio dele, eu acho, hein Calma aí Vamos levantar o outro pipa Rapaziada, acho que é minha linha Que não é muito boa, mano Vou pôr na primeira pessoa aqui Pra mostrar a carretilha pra vocês Aí, rapaziada Minha carretilha Tô aqui de boa Vamos dar linha, então, rapaziada Eita, da linha Esqueceu, puxei, mano Vamos dar linha, então Beleza Dá uma linha, dá uma linha Tem um moleque ali em cima da loja ali Que eu vou descer no crânio dele Não adianta reclamar, não, tá, fi? Não adianta reclamar, meu parça Só o mano ali, ó Já buscou a carretilha dele Pra soltar o pipa, fi Só vem, só vem, só vem Mano, da linha Já tô longe, já, hein, rapaziada Ó, já tô longe, mano Ó, onde é que meu pipa tá? Ó, se liga pra vocês verem, ó Onde é que meu pipa tá, rapaziada, ó Olha onde que meu pipa tá, mano Deixa eu tirar o zoom aqui Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, ó Que o zoom é melhor, mano, ó Ó Vou tentar pegar esses caras daqui, mano, ó Tentar pegar esse cara daqui da laje aqui, ó Ó Ó, calmou, rapaziada Calmou que eu vou descer Eita, mano Cê é louco, mano Ele tava quase no fio, mano Ó Vamos descer aqui, ó Eita, rapaziada Vamos puxar aqui, mano, ó Cê é louco, tô meio ruimzinho, mano Ó Eita, bati e voltei, mano Pode botar a outra Que isso, parça Será que tinha uma linha ali na laje, rapaziada? Minha linha tá Pelo amor, hein, mano Minha linha tá muito Sei lá, velho Que isso, parça Nós temos mais pipa aqui, parça Vamos soltar esse pipa aqui, ó Vamos descarregar ele Rapaziada, vou descer na mão Vou descer na mão daquele cara ali da linha vermelha, mano Tá me tirando O cara cortou na mão, rapaziada Cortou na manga Fui igual um besta, mano Cê é louco aí, rapaziada O jogo é top, mano, ó Tô me descarregando aqui de boa, ó Suavinho Será que tá na hora de descer na mão dele? Tem um mano ali com a pipa ali, ó Mais suave, mano Vou descer aqui na manga dele, mano, ó Na manga Cortei o primeiro Não adianta vir reclamar não, meu parceiro Você tava ajudando ele Então deixa eu dar só da linha, rapaziada Só da linha Ó Ó, puxei aqui, ó Ó Ah não, mano Garrei na porra do poste, tio Pelo amor, rapaziada Rapaziada Deixa o likezão pesado pra nós, tá ligado? Pra fortalecer mesmo, rapaziada Que esse jogo é zico Vou cortar ele aqui na mão também Não quero saber de nada, não Tô com raiva desse cara E aí, rapaziada Vamos falar o que desse Do cabeça de ovo Foi o cabeça de ovo que me cortou, rapaziada Foi o cabeça de ovo que me cortou, mano, ó Vamos puxar aqui na manga desse cara logo Vai, tchau, fi Tchau, tchau Não adianta vir reclamar também, não Vaza, meu parceiro, vaza Rapaziada Ó o jogo aí, mano O jogão tá aí, ó Tô aqui com a chinela Então, família Vamos mostrar os mapas desse jogo pra vocês agora, beleza? Bom, rapaziada Voltei aqui com vocês, mano E aqui na tela do jogo vai ter o modo single player e multiplayer, beleza? Então vou vir no single player Que eu tô jogando offline mesmo, né Eu não tô jogando online Vem aqui em jogo livre Rapaziada Tem o mapa da praia, beleza? Tem o campinho E tem o mapa mobile, beleza, rapaziada? Então vou vir pro campinho Vamos vir pro campinho aqui soltar um pipa, né, rapaziada? Será que o cabeça de ovo vai tá aqui, mano? Acho que não, né, rapaziada? Provavelmente não, né, mano? Ó, os carrinhos aí buzinando Calma aí, tio Para de buzinar aí, maluco Tá louco? Ficar buzinando aí toda hora do nosso ouvido Esse cara aí, rapaziada? Aí, ó Tamo aqui de novo, ó Tem um leguinho Acho que tá aqui hoje, hein? Ó, vamos que vamos, rapaziada, ó Ó Cabeça de ovo aqui Outro cabeça de ovo aqui, rapaziada Eu vou botar no alto Eita, mano Esqueci de comprar Ah, vamos vir aqui, ó Aqui no TF Pipas, rapaziada Ó, aqui já mostra na plaquinha, ó TF Pipas E aí, meu parceiro TF Pipas? Salve, salve Tá aqui no campinho também Então vou comprar aqui, meu parceiro Rapidinho com você, mano Deixa eu só envergar ela aqui, rapaziada Mano, acho que eu vou deixar ela bem assim, rapaziada Pequeninha Já só puxar na mão Puxar na mão desses caras Esses otários aí Puxar na mão Vou deixar, assim Dessa comer, rapaziada Vou comprar uma, duas, três, quatro, cinco Comprei cinco pipas Vamos ver a linha aqui, rapaziada A linha bigol Rapaziada, vou comprar uma linha sinistra, mano Poder de corte Quatro ventos Quarenta e oito reais Vamos pegar essas quatro ventos aqui, então Rapaziada, a carretilha, mano Não vou ter muito o que comprar, eu acho, né, mano Sessenta reais Vou comprar uma carretilha mais normal Uma simplesinha, né, pai Vou comprar essa daqui mesmo, rapaziada Tá de boa Então é isso Os caras estão buzinando aí Valeu, TF Os caras estão buzinando aí, pai Não tem como não, rapaziada Até pipas tem várias carretilhas pra vocês Tá ligado E é isso, mano Vamos que vamos aqui, ó Tô de chinela mesmo Já falei pra vocês Eu tô de chinela O vento tá pra cá Eu já gosto de vir mais de trás, rapaziada Perto da árvore Essa árvorezinha aqui, ó Como vocês estão vendo, né Se liga Vamos botar no alto É branca mesmo É pros caras ficarem loucos, rapaziada Ó, os caras vão tomar relo, filho Vai tomar relo, meu parceiro Vai tomar relo Vai tomar relo Eita Olha isso, rapaziada Olha o meu pipa, mano Olha o meu pipa Vocês tem que ver, filho Deixa eu botar aqui na carretilha pra vocês verem, rapaziada Como que é minha carretilha, mano Ó, minha carretilha como é que ela é Se liga, mano Olha essa linha, rapaziada Olha essa linha, mano Cuidado aí Cuidado aí, meu parceiro Olha o cara aqui do lado da minha linha Aqui no canto esquerdo, rapaziada Vê se pode, mano Eita Já só foi Só foi, meu parceiro Não adianta ficar bolado, não Vou parar o pipa dele, rapaziada Mandei linha, mandei linha Deixar ninguém a parar, não, mano Deixar ninguém a parar, não, mano E aí, meu parceiro Você vai parar, não, mano Descarreguei, descarreguei Eita, rapaziada Cortei mais um Já foi mais um Foi mais um Foi mais um, meu parceiro Eita, parei Trazer bem devagarzinho, rapaziada Não precisa ir de pressa, tá Só não deixa o pipa Desenrolar, rapaziada Aqui, ó Ó Ó, tamo trazendo o pipa dele Não precisa ir puxar, não, mano Tomara que ninguém corte nós, né, rapaziada Ó, vamos vir aqui mais pra frente, ó Chegar mais pra perto do gol aqui do campinho Tem um cara aqui querendo cortar nós, mano Ó Já vai já então, meu parceiro Você quer cortar nós? Ó, acabou a linha Descarreguei, meu parceiro Ó, descarreguei tudo, rapaziada Ó Calmou Vamos dar aquela puxadinha devagarzinho Bem devagarzinho, rapaziada Trazer o pipa aqui bem devagarzinho Ah, mano Será que vai trazer, rapaziada? Não posso puxar muito, hein, mano É igual a vida real isso aqui, rapaziada Se eu puxar muito, ó O que que acontece, ó Ó, já era Tá, era tudo Rabiola Vai tudo, mano E é isso, rapaziada O jogo é isso aí, tá ligado? Como é que eu desbico, mano? Dá um ligue Eita, rapaziada Você é louco, fi, ó O bagulho é que tá como? É só puxada na mão, rapaziada Essa linha aqui é melhor que tem, mano, ó Então tamo puxando aqui Sabe como que a gente faz? Aqui a gente manda a linha Que a gente puxa, mano, ó Pera aí, vamos descer aqui, ó Olha como que eu desço, rapaziada, ó Dá um ligue, ó Ó pra vocês aí, fi, ó Ó Ó como é que desce, rapaziada Ó como é que a bichinha desce, ó Ó como é que a bichinha desce, rapaziada, ó Ó, tá pertinho já Tô só enrolando, só enrolando Só vem, meu parceiro Só vem Só vem, só vem E é isso, rapaziada A gameplay do jogo é essa daí, tá ligado? Eu espero que todos vocês aí tenham gostado Fechou, família? Então o jogo é isso aí, tá ligado? O jogo é topzera, mano Não é ruim, tá ligado? Vem jogar, mano Vou tá fazendo até uma série se vocês quiserem Então comente aí abaixo E o jogo é isso aí, beleza? Tá topzera E é nóis, rapaziada Deixa muito like e baixe Que o link tá na descrição Tamo junto É nóis, rapaziada Valeu